Música Muita gente, em algum momento na vida, faz uma pausa para refletir sobre seu papel no mundo, sobre o impacto de suas ações no planeta e se está no caminho certo. Não foi diferente com June Med, australiana que começou a revir há alguns anos, suas escolhas de vida e há cerca de um ano conseguiu remodelar seu estilo de vida para não precisar gastar nenhum real. Então, a pergunta é automática, como ela fez isso? Bem, não é um processo fácil. Ela fez uma mudança radical na sua vida para se ajudar um novo patamar de consumo, de expectativa e de contato com o mundo. Ela pediu demissão de onde trabalhava e decidiu viver com aquilo que fosse fruto de suas próprias mãos, sua horta. Ela conseguiu um espaço para viver, no quintal de seu amigo, em Conorigan, na Austrália, e vive lá acampada sem pagar aluguel. Ela construiu seu lar com materiais reciclados, energia solar e desse espaço de terra. Ela tira todo o seu sustento. Seu sorriso não esconde sua felicidade em ter conquistado uma qualidade de vida que para ela é passar o dia cultivando seus próprios alimentos, cozinhando, lendo e estando ao lado das pessoas que ama. Ela diz que tinha medo de não ter alimento suficiente para sobreviver, mas depois percebeu que uma pessoa não precisa de muito para viver. Ela tem mais tempo para viver na cidade, estar com as pessoas e quando precisa de algo além do alimento, faz permuta com serviços e outros objetos antigos. Ela tem certeza que está no caminho certo? Não. Mas quem tem essa certeza? Ela diz que já se perguntou se estaria certa ou se estaria fora da realidade. De qualquer maneira, tem certeza que se adaptou ao novo estilo de vida e se sente mais feliz. De qualquer maneira, tem certeza que se adaptou ao novo estilo de vida e se adaptou ao novo estilo de vida e se adaptou ao novo estilo de vida.